Para você que pediu fazer a roldana, está feita E para você que nem sabia e nem tinha pedido, também está feita Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Eu sou Alexandre Neves E neste vídeo nós vamos apresentar mais um tutorial sobre o FreeCAD Onde nós vamos construir uma roldana Um novo, um novo sketch Escolhi aqui o plano XY Vamos colocar o nosso perfil preso à origem Então, colocando esse perfil aí, vamos fazer um elemento aqui Preso a esse eixo Colocar aqui uma determinada altura Estou usando o comando linha normal Aqui eu vou trazer uma outra linha Vou trabalhar com a revolução Eu vou fazer isso aqui Igual para o outro lado Mesma coisa aqui Acertar Vamos acertar esta linha Acertando esta linha, colocando horizontal Vou pegar ali um arco preso pelo centro Vou prendê-lo aqui Ligar com este ponto E depois eu vou fazer uma ligação com este ponto aqui também Então Vou juntar este cara Este cara O eixo horizontal Criar uma simetria Vou verificar se os dois pontos estão aqui presos Ainda não Então Prender os dois pontos aqui Vou fazer com que este ponto e este ponto Também sejam Simétricos ao eixo Então nós já temos uma simetria também para estes pontos Vou fechar Estes dois pontos aqui em relação ao eixo Com uma simetria Apesar que isto aí ele já vai trazer da forma Agora vou prender estes dois elementos Fixando ao eixo Estão colocando o elemento preso ao eixo Só verificando Aqui está tudo ok Vou puxar uma outra linha aqui Para começar a gerar o nosso perfil Com as cotas Vamos marcar igualdade Vamos marcar igualdade Entre estas duas linhas Que valem 30 milímetros Depois Marcar uma igualdade aqui Entre estas outras duas linhas Horizontais Horizontais Vamos ter dois e meio Puxar o valor do raio Deste arco Que vai ser um arco com um raio de sete e meio E nós temos um perfil montado Só sair daqui do comando raio Vou pegar este ponto Trazê-lo até a origem E marcar como 30 milímetros Porque ele está solto Então aí Já está definido Todo o meu esboço Fechei Vamos ver a revolução Deste cara Então Escolhendo um eixo Horizontal Ou esboço Vamos ver aqui Tem que ser simétrico Já está simétrico Eu desenhei Exatamente na origem Está feito aí o perfil Nossa revolução está criada Nesta face Criando um novo esquete Vamos fazer aqui uma furação Essa furação Vai ser de Dez milímetros de diâmetro Então vou marcar aqui Dez milímetros de diâmetro Executar O furo Como ele vai ser passante Através de todos Está feito aí o nosso furo também Vamos observar aqui Agora vamos criar um esquete Para poder retirar material Para deixá-la mais leve É uma boa opção Sempre fazer dessa forma Se ela não vai ter tanta restrição Com relação a esforço Vamos criar um esboço aqui Na face Onde nós vamos ter aqui Um raio Aliás são dois raios Um aqui definido Sempre pelo centro Pegar dois pontos qualquer Pegar um outro raio Aqui também Eu já poderia ter feito Os dois ao mesmo tempo Então vamos lá Vamos fazer os dois Para ser mais rápido Vou fazer um raio aqui Depois eu coloco as dimensões Vou fazer um outro raio Aqui nesse quadrante Mesma coisa Para o raio maior Então vou fazer um raio maior Aqui Mesma coisa Para esse elemento aqui embaixo Vou criar duas linhas Uma linha Que vai unir esses dois pontos Outra para esses dois pontos Mais uma aqui Entre esses dois pontos Vamos ajustar os elementos Essa linha aqui Vai ser vertical Essa linha aqui Vai ser horizontal Mais uma linha horizontal E uma linha Que já está definida Como vertical Só para garantir Aproximar Trazer esse ponto Até aqui Com uma coincidência Vou deslocar Acho que é melhor Fazer uma coincidência Entre os dois Agora sim Vou pegar Esta linha Ou melhor Este ponto E este ponto Vamos marcar Uma simetria Em relação A este eixo Marcar agora Uma simetria Deste ponto E este ponto Também em relação A este eixo Eu trouxe aqui Bem Para dentro Vamos começar A limitar Os raios Este raio Vai ser um raio De 12,5 Este raio Aqui Vai ser De 20 Aí nós temos Esta abertura Em relação Ao A horizontal Este cara Em relação A este cara Vamos abrir Com 2,5 E este cara Em relação A este cara Vai ser De 2,5 Também Então nós criamos Um perfil Onde nós vamos fazer O que? Nós vamos Vazar estes elementos Vazando os elementos Vazando os elementos Vou trazê-los Com um Um espelho Né? Para o lado direito Só para mudar A forma de visualizar Vamos executar A furação Através de todos Então está feito Aqui Só observando Aqui a frente Então está feito Vou selecionar Esta última furação E vou fazer Um objeto simétrico Então ele já vai trazer Em relação Ao eixo escolhido Que eu consigo Finalizar A nossa Roldana Um detalhezinho Como sempre Né? Que eu Acabo falando Aí Nos outros Vídeos Também Seria o que? Fazer uma seleção Aqui Principalmente Nesses pontos Para não ficar Com canto vivo E sempre Deixar ali Ele meio Arredondado Não precisa ser Um raio muito grande Mas um raio Para poder Aliviar Esses elementos Eu criei Um raio aqui Nessa Região Vou girar Mais a peça Aqui E vou fazer Um outro raio Nesse elemento Aqui também Dar uma Aliviada Ali E feita A nossa Roldana Aí Ó Espero que Que vocês Tenham gostado Se você Não está Inscrito No canal Faça A sua Inscreção Aqui no canal Ative As notificações Para poder Continuar Recebendo As novas Dicas E os novos Desenhos No tutorial No tutorial Do FreeCAD E o nosso Grupo Tangan Está na descrição Aqui Deste Vídeo Até o próximo